É, talvez por isso aí, ó, porque perde a bola de novo. Gêneson retoma, joga no Leo Baiano, boa bola no meio, defendeu o Rafael Pim! A chegada do Nadeuzinho, perigosíssima! O goleirão da Inter faz a primeira defesa do jogo. O Elano não sabe o que fazer, né? De novo a Inter vacilou, esqueceu de sair jogando o Oliveira, o Gêneson Bernardo. Cuchilou o cachimbo dele, caiu, o Gêneson tomou, vem Cléo Silva. São quatro do Novo Horizontino com a bola. Gêneson faz cruzamento, Cléo Silva chegou pra bater pro gol! Pra fora! Outra vez pela direita, outra vez no vacilo, na saída de bola da Inter. De novo o Tigre chegou, o Gêneson fez o passe, o Danielzinho aparou. O Cléo Silva bateu pra fora. Danielzinho faz o cruzamento pra área, buscava o Gêneson. Deu um toque na bola no João Vítor, ela volta com o Felipe Marques, João Vítor tira. Olha a sobra, Cléo Silva, linda a bola, Baiano, defendeu de novo o Rafael Pinho. Abre bem a bola lá na esquerda pra Felipe Marques. Felipe Marques, ele contra o João Vítor. Balança, Felipe Marques. De um braço mais alto ali do colombiano, né? Olha lá, ih, rapaz. Vão sair pra almoçar os dois daqui a pouco. Essa bola já tinha saído, né? Mas de qualquer forma, amarelo pro Elácio caberia. Murilo Rangel bate pro gol e bate pra fora. Levanta a cabeça, vem cruzamento, tiro de lá Oliveira. Olha a sobra, Gêneson. Oliveira se joga de novo, Gêneson bateu pro gol e bateu pra fora. Teve desvio de novo no Oliveira, escanteio pro Novo Horizontino. Numa bola despretensiosa, né? O Baladinho e o Oliveira não se entenderam. No bate e rebate ficou pro Gêneson. Por duas vezes o Oliveira conseguiu. Levanta a cabeça, não tem ninguém pra jogar o Marquinhos. Estica essa bola no Lucas Braga. Ele contra Bruna Guiar. Lucas Braga. Mas o passe mais atrás do Charles. Autorizado o Tigre, vem o levantamento do Paulinho. Segundo, pau! Do Novo Horizontino! Gêneson, nove a camisa dele. Sem inventar. Fazendo simples. O Paulinho colocou na área. E o Gêneson, que é mais alto que todo mundo. Ganhou tudo pelo alto. Essa ele botou na rede. Gêneson. Boa tarde, Guidi. A gente repara que no momento da cobrança da falta, a posição do Gêneson é irregular. Ele estava à frente do penúltimo defensor. Só tinha o goleiro, Rafael Pim. Portanto, gol irregular. Errou o assistente número dois, o Anderson Emanuel. Toca no quarto de círculo. Faz o levantamento. Vem bola aberta. Celsinho tira. Olha a sobra. João Vitor tentou brigar pela bola. A sobra Ayrton. Para fora. Tiro de meta para o Novo Horizontino. Eu não me lembro da Inter ter chutado no gol ainda. Tiro de meta para o Novo Horizontino.